Oi gente, tudo bem? Eu trago pra vocês hoje um perfume que não é muito conhecido. Ele é da Laboutin e o nome é Lubirage. A marca Laboutin é conhecida por seus sapatos icônicos. A cor vermelha também é uma característica muito forte da marca. E fazendo uma pesquisa sobre a criação dos perfumes dessa coleção, o perfume Lubirage da Christian Laboutin foi uma inspiração que o Christian teve durante os anos em que ele passou viajando e especialmente durante o ano que ele viveu na Índia. O Christian disse que a cultura local e o artesanato indiano eram fontes de inspiração pra ele. E o perfume Lubirage é uma homenagem de Christian Laboutin para a região de Rajasthan, na Índia, que é uma região dominada pelo deserto e muitas montanhas que escondem segredos e tesouros da história do país. A fragrância é uma mistura encorpada de camurça, cedro e pimenta rosa. Eu acho esse perfume simplesmente delicioso. Uma camurça atalcada, acompanhada desse toque de pimenta rosa que faz toda a diferença. Aqui ela tem uma picância, um lado floral. Então a camurça, ela não é uma camurça que vai tomar conta da fragrância, que vai deixar a fragrância muito forte, obscura. Não. Tem uma profundidade sim, mas é a leveza. Pimenta rosa, eu acho que traz uma leveza, traz um lado mais delicado, especiado. E realmente é um perfume muito gostoso. Que vai mais pro lado de uma fragrância clean, de uma fragrância almiscarada. Então, ele é um especiado fresco, amadeirado, aromático. As notas divulgadas são somente pimenta rosa, camurça e cedro. Mas é claro que não são somente três notas. Tem muito mais coisas aqui acontecendo neste perfume. Como eu disse, pra mim ele é muito almiscarado. Eu sinto um almiscar que dá uma leveza, que dá um frescor, que deixa a fragrância. Talvez também com uma nuance unissex compartilhável. Apesar de achar uma camurça perfeita pra ser usado por mulheres. Porque, como eu disse, não é animálica. Eu acho que é um perfume, sim, com uma característica andrógena. Não clean, andrógeno, aromático, amadeirado. E que realmente me deixou, assim, muito fascinada nas notas de pimenta rosa, cedro. Eu quero mais fragrâncias com as notas de pimenta rosa. Porque, pra mim, aqui, ela tem uma característica que define esse perfume. Ela dá uma personalidade muito única e agradável ao Lubirage. Então, eu amei. Simplesmente delicioso esse perfume. Eu acho também que o processo criativo da marca foi muito bem pensado. É um frasco que lembra os esmaltes da Christian Laboutin. A coleção destes perfumes. Cada um vai possuir uma tampa diferente. Aqui é um leão com um turbante. Porque, no caso, representa a viagem do Christian para a Índia. E cada perfume da coleção representa uma viagem a um país que o Christian visitou. Então, ele faz uma homenagem. Ele, junto com os perfumistas, cria uma versão do que, pra ele, representa cada lugar. Então, este é o único perfume que eu possuo da coleção. Mas, eu gostaria também de conhecer os outros perfumes. E gostei bastante. Então, realmente, é um perfume que nos inspira a querer experimentar perfumes diferentes. Que saiam da nossa zona de conforto. Porque, eu mesmo, não gosto da nota de camurça. Também não gosto da nota de couro. Porém, eu estou sempre experimentando fragrâncias que possuem essas notas que eu não gosto. Trabalhada de maneiras que me agradam. Eu não gosto quando a camurça e quando o couro tem um toque animálico muito forte. O que não é o caso aqui. Então, se vocês gostam também de pimenta rosa, de camurça, de cedro. É uma fragrância que pode te agradar. O vídeo fica por aqui. Agradeço a vocês por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, eu acho que assim, como Christian Laboutin se inspirou em suas viagens para criar essa fragrância. Nós também podemos, através das nossas experiências de vida, criar, aprender ou inspirar outras pessoas. Através do que falamos, fazemos, através de quem somos, também exalamos no mundo a nossa essência, que pode ser um perfume agradável ou um odor insuportável, dependendo das nossas atitudes. Mas sempre haverá chance de criarmos novas composições, ajustar as notas e modificar as estruturas que não são agradáveis. Então, vamos lá.